Estou nele, eu pisse Aí, o cara aqui, ó! Aqui não é a preta? Ah, você fica chamando esses caras do console aí, mano Não sabe nem ver os caras aqui, ó Olha lá, o cara tá... o cara tá travadão Morro, tá morro WF morta Eu não sei, mas tô achando que o meu lobby aqui é de bota Não sei Queria falar não, mas tem um cara aqui atrás Pega o prédio, pega o prédio Pega aí, nosso lado Ajuda, ajuda! Pegue aí, pegue aí Tomando a granadinha, bebê Pega bem Anime take now Corre Pega aí Pegue aí É o Snoop Cuidado Quero tentar Pega aí Pega aí Pega aí Tem cara na costa Não, era tua! Vai, você que dá minha chorando? Não Tô vindo Agora é tua Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Pega aí Tem cara aqui Tá aqui Tá aqui na porta Pode entrar Entra nele Em cima Tomou muito É É É guys, squad promete Tira A live tava mal Tá comigo Nô, não acredito que você veio atrás de mim Pete morto! Pete morto! Pete morto! Morto! O cara tá lagado! Tá lagado da aça, mano! Vai! Boa! Mano, ela... Tá vindo como deslagrada aquela Ry... O Watson... Ryelf! Ryelf! Aça Ryelf! Eu só... Olha o cara dos nutinho aí, o LTS. Comigo? Não, mano, você não vai puxar o Cross. Não é, não é o Lobby de Cross. É ele que vai vir pro Cross. Ryf não, boss! Ryf, 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 Ryf! Nossa, acabou nada! Ai, que saco, mano! Relaxa, relaxa. Não, eu queria que ele não finalizasse ela. Que gosto. Deu não, tá não! Boa! Eu queria que o cara não finalizasse você, mano. Tava longa ou não? Tava longa ou não? Tava longa ou não? Nossa, na hora que você jogou o Dom, tava com a bala na Rave. É que tipo, eu tava subindo a escada, eu não enxergava. Cê viu, mano? Ah, eu vi! Tá shieldinho, eu tô saindo nenhum, boss. Você também tá saindo. Eu só tenho esse lane que eu perdi. Mas achei igual. Olha ali! Cê não vai ver. Caralho! Vai com o boss, vai com o boss, vai com o boss. Ah, eu tô sem coisa. Eu tô aí, tô aí. O boss, tô aí. E aí? Eu vi. Eu vi... E aí E aí Caralho Aí em cima aqui Uai, aí já meteu o dom Aí fodeu mano Aí fodeu mano Flanquei Flanquei O cara vai ficar aqui mano Matei ele Eita Bud round morto aí, com uma bala Uma bala bud round Nossa, mas o batfinder parado ali assim Olha eu Pim, 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 pim Pim Passei no cangote dele E aí Quem vai entrar, quem vai sair pra mim entrar? Coecão Coecão Pelo, acho que todo mundo concorda que é o Coecão né Que deveria estar trabalhando Nossa, uma ranqueada mano Uma ranque? Uma live pra ver se está ranqueada aí Aqui mesmo Tem que ir no NA ou aqui mesmo? Oh, aqui mesmo Nossa, eu tava de backup com esse shield Eu creo que eu rouvou o meu shield A direita eu posso também Deixa o cara, afinal isso o cara atrás de mim Esperar a fight ali né Se pegar o backupzinho Não Falei em mim essa granada Quebrei Ah mano, eu uso Mano, pulou em mim essas postas Falei Não tá miado, esse eu não atirei nele Pro Kiko Bloodhound Agora tá Foi Vem pra cá boss Acho que tem um aqui comigo Tem mais um Foi Cara de nada Eu não sabia que tinha o terceiro Tá lobo aqui comigo Entraram, entraram Esse tem um telhado, esse tem um telhado Esse tem um telhado Consegui, sai, sai Derrubou a lobo aí? Não Derrubei, derrubei, derrubei Vai Vai Nossa Vai lá? Vai lá ou não? Espera, espera Nossa Ficão Muito longe Dropei pra você Se quiser levar Não, peguei bastante Aqui é safe né, eles vão ter que vir Acho que eles estão em cima já hein Tá aqui embaixo ó Deixa eu dar uma olhada Caiu em cima Tem um cara que tem muita gente Ah meu Deus Meu Deus Meu Deus mano, tá dentro Tá tudo embaixo? Tá Falava não, não precisava não Ah, joguei, tô lá Acho que fez muito barulho, esse é o problema Posso? 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 Ué, foi, aí foi Pô, os cara Loucão, pã Man, 30 party é bom né 150 na Rave Ah, patch find Peguei ele Peguei a Rave Vem aqui ó, atrás também. Ah deixa eu ver se acertou, não é possível, eu sou muito ruim, que leve. Tem cara aqui, deve ter o squad da Rafe, mano, que tava lá, tava na... Ah, é Lazer. Ah, boa. Ah, eu tinha um Lazer aí, esqueci. Nossa, aquela vez tomou um HS. Acabou, Victor. Acabou? Acabou. Ganhamos. Ahn... Boa... Vocês são os campeões da Apex. Tchau. Tchau.